Apoio federal ao Rio Grande do Sul, governo simplifica acesso ao crédito para empresários e produtores gaúchos. Assistência à população atingida, hospitais federais do estado vão ampliar o atendimento. Até agora, já foram investidos 115 milhões de reais. Relações exteriores, Brasil e Croácia defendem fortalecimento da ONU e enfrentamento aos conflitos internacionais. Lula reafirma compromisso para erradicar a fome e destaca transição energética e mudança do clima. E veja também, pela primeira vez na história, o Brasil terá uma política nacional de fronteiras. A meta é combate aos ilícitos transnacionais e preservação do meio ambiente. Terça-feira, 4 de junho, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar sempre, também ao vivo, pelas redes sociais. A recuperação do Rio Grande do Sul passa pelo acesso ao crédito. Por isso, o governo federal diminuiu alguns procedimentos burocráticos para que os recursos cheguem mais rápido às mãos de quem precisa. Vamos direto a Porto Alegre falar com o repórter Pablo Mundim, ao vivo, que está lá. Ele tem essas informações. Tem outras informações também atualizadas sobre a situação no Rio Grande do Sul. Olá, Pablo. É com você. Bom dia, Vanessa. Bom dia a você que nos assiste. Depois de registrar recuo neste domingo, o rio Guaíba voltou a subir neste começo de semana. Segundo a empresa pública de transporte e circulação, há pontos alagados na cidade. Na usina do gasômetro, região central da capital do Rio Grande do Sul, por exemplo, a água subiu 42 centímetros. Ainda assim, muitas famílias estão voltando para casa. A Defesa Civil divulgou que o número de pessoas nos abrigos caiu novamente, chegando a 37.152 pessoas. Já a solidariedade só aumenta. As cozinhas solidárias do Estado ganharam um reforço extra esta semana. A pedido do presidente Lula, empresários doaram mil toneladas de proteína. Com a carne, será possível oferecer seis milhões de refeições às famílias desabrigadas pelas enchentes. Mas para que todos esses alimentos, donativos e insumos sejam distribuídos, é preciso logística. Hoje, o ministro dos transportes, Renan Filho, está em Caxias do Sul e vai acompanhar as obras da construção da ponte sobre o rio Caí, na BR-116, na divisa com Nova Petrópolis. Com a construção provisória desta ponte pelo Exército, o DENIT vai restabelecer a trafegabilidade do último ponto da rodovia, totalmente bloqueada há mais de um mês. O ministro também vai vistoriar as obras na BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis. A região registrou mais de 500 deslizamentos de terra sobre a rodovia. Além da malha viária, o governo federal também avalia a malha aérea. Ontem, o ministro da Reconstrução vistoriou o aeroporto Salgado Filho, aqui em Porto Alegre. Representantes da Fraport, concessionária responsável pelo aeroporto, da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, e do Ministério Público, acompanharam a vistoria. Segundo a concessionária, o processo de limpeza da pista de pousos e decolagens foi iniciado, incluindo varredura no asfalto e do pátio de aeronaves. Também estão sendo feitos testes e sondagens para avaliação da resistência do solo. Antes da enchente, o aeroporto operava 90 voos. O aeroporto interditado, ainda com parte da pista e dos terminais alagados, o ministro Pimenta acredita que o aeroporto só deve voltar a funcionar no final do ano, apenas no Natal. Vamos ouvir. O nosso aeroporto Salgado Filho, ele é uma concessão, a empresa concessionária tem a responsabilidade pela gestão, mas um conjunto de obras, de investimentos, de trabalhos necessários nesse momento, eles estão fora do escopo da concessão. Então, nós estamos fazendo um diálogo, envolve também o governo do estado, envolve outros setores, envolve a NAC, para poder, em primeiro lugar, entender exatamente o tamanho do prejuízo. Isso só vai ser possível quando a gente concluir o trabalho de sondagem na pista. E essas sondagens só vão poder ser feitas totalmente quando a água abaixar. E nós temos ainda partes da pista do aeroporto embaixo d'água, então nós temos aí pelo menos 45 dias para concluir o trabalho de sondagem. A partir de hoje, iniciou o trabalho de limpeza, entrou muito forte o trabalho de limpeza, em todas as áreas do hospital, na parte de atendimento aos passageiros, na parte da logística de cargas, na parte das malas. Tudo que vocês imaginarem dentro do aeroporto foi comprometido. Além de canoas, que já recebe voos comerciais, o ministro disse que a NAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, deve analisar tecnicamente a possibilidade do aeroporto de Torres, a 200 quilômetros aqui da capital, também receber voos comerciais. A área da saúde também foi bastante afetada por aqui. Com a tragédia no Rio Grande do Sul, os hospitais que atendem pelo SUS, em Porto Alegre, ficaram praticamente colapsados. Com a capacidade comprometida na região metropolitana, foi preciso transferir pacientes e abrir hospitais improvisados. Na segunda-feira, Paulo Pimenta também visitou as instalações do Grupo Hospitalar Conceição, principal grupo de hospitais federais do sul do Brasil. O ministro acompanhou a abertura de novos leitos no Hospital Fêmina, especializado em saúde da mulher. Também visitou os novos leitos de emergência do Hospital Criança Conceição e do Cristo Redentor. No total, serão 70 novos leitos nos três hospitais de Porto Alegre, totalizando 120 leitos, o que, segundo o ministro Paulo Pimenta, vai garantir atendimento às regiões mais afetadas. Veja na reportagem. Com a tragédia no Rio Grande do Sul, os hospitais que atendem pelo SUS, em Porto Alegre, ficaram praticamente colapsados. Com a capacidade comprometida na região metropolitana, foi preciso transferir pacientes e abrir hospitais improvisados. Pelo menos 269 hospitais e estabelecimentos de saúde foram afetados no Rio Grande do Sul. Só que em Porto Alegre, das 134 unidades básicas de saúde, 37 foram fechadas durante as enchentes. Depois de toda essa desgraça aí que aconteceu, a gente tem que ir pra frente, né? Com fé e esperança. É importante que o hospital está funcionando plenamente. Gente, não parou de jeito nenhum, tudo que eu precisei sempre fui atendido. E estou retornando aqui para o atendimento final. Em 20 dias, 10 hospitais foram instalados pelo governo federal. O Ministério da Saúde também enviou insumos, medicamentos, além de profissionais da Força Nacional do SUS, como médicos e enfermeiros. Ao todo, 364 profissionais de saúde participaram do socorro aos atingidos pelas enchentes. A região Nordeste, com voluntários vindos de oito estados, é a que mais enviou profissionais para ajudar, 121 voluntários. Em Canoas, os hospitais de campanha da Força Aérea Brasileira realizaram mais de 10 mil procedimentos. Nesta segunda-feira, o ministro da Reconstrução visitou as instalações do Grupo Hospitalar Conceição, principal grupo de hospitais federais do sul do Brasil. Pimenta acompanhou a abertura de novos leitos no Hospital Fêmina, especializado em saúde da mulher. Também visitou os novos leitos de emergência do Hospital Criança Conceição e do Cristo Redentor. No total, serão 60 novos leitos nos três hospitais, totalizando 120 leitos. Com a contratação emergencial de 840 profissionais, que vão permitir que nesse momento dramático, que nesse momento importante, o Hospital Conceição possa não só continuar sendo a referência como ele é, mas também suprir a necessidade de um atendimento que vai absorver pacientes do HPS de Canoas, que nesse momento não está totalmente paralisado, de Guaíba, de Eldorado, da região metropolitana. O governo federal também tem garantido o atendimento às comunidades indígenas do Rio Grande do Sul, com mais de 38 mil indígenas. Além de médicos e enfermeiros, o Ministério da Saúde vai empenhar recursos de quase 22 milhões de reais. São investimentos para reequipar as unidades de saúde indígenas e garantir ações de saúde primária, vigilância epidemiológica, assistência farmacêutica e contratação de profissionais temporários. Há um conjunto de ações no Ministério da Saúde de pronta resposta e há também uma agilidade no sentido de aprovar os planos de trabalho que as prefeituras têm nos encaminhado para restabelecimento, para reconstrução. Muitas unidades de saúde foram atingidas, muitos hospitais foram atingidos. Recentemente também no PAC Seleções nós anunciamos 33 novas UBSs aqui no estado do Rio Grande do Sul. Isso mostra o total compromisso e prioridade que o governo do presidente Lula tem dado para responder com muita força as questões da saúde nesse momento aqui no Rio Grande do Sul. Com pouco mais de um mês, a força-tarefa do governo federal aqui no Rio Grande do Sul já garantiu 62 bilhões e meio de reais ao estado. Além do resgate, foram ações de apoio às famílias desamparadas, às empresas, apoio aos municípios e ao governo do estado. Até o momento, mais de 390 mil trabalhadores gaúchos fizeram o saque calamidade do FGTS, totalizando quase um bilhão e meio de reais. Em apenas três dias, foram fechados mais de 3 mil novos contratos com um volume de 160 milhões de reais em créditos para empresários do estado via Pronamp Solidário, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Pote. Mas também foram facilitadas outras linhas de crédito, como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Pronaf, e o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural. Vanessa. Ok, Pablo. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. E os bancos públicos foram essenciais para as ações de apoio ao Rio Grande do Sul. Um balanço mostra como as medidas dessas instituições financeiras estão ajudando a reerguer a economia e reestabelecer a normalidade das atividades econômicas no estado. Mais de 3 mil empresas já foram beneficiadas no Rio Grande do Sul por meio do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Pequenas Empresas, o Pronamp. O balanço foi apresentado após reunião com o presidente Lula no Palácio do Planalto. A presidente do Banco do Brasil lembrou ainda que já foram atendidos mais de 38 mil pequenos agricultores através da subvenção do Pronaf, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Nós já atendemos mais de 3 mil empresas, isso significa 20 mil empregos preservados aproximadamente, no valor de aproximadamente 350 milhões de reais. E quando a gente trata das linhas de crédito do Pronaf, o Pequeno Agricultor, nós já prorrogamos e atendemos 38 mil pequenos produtores e ali em torno de 100 milhões em operações de crédito já repactuadas para os pequenos produtores. Já o presidente da Caixa Econômica Federal destacou a contratação de 160 milhões de reais pelo chamado Pronamp Solidário, com 1.300 operações realizadas em três dias. As ações da Caixa são transversais porque nós também disponibilizamos todos os programas de governo para dar um dado muito importante, nós batemos o valor de 1.410 milhões de reais distribuídos pelo FGTS Calamidadas em 441 municípios no Rio Grande do Sul. E dentro do Pronamp também, o Pronamp Solidário, da forma como está sendo posto, a Caixa também nesses três dias fez contratação de aproximadamente 160 milhões de reais com 1.300 operações realizadas. No total, serão destinados um bilhão de reais para o Pronamp, que atende a empresas de pequeno e médio porte, e um bilhão para o Pronaf e Pronamp, destinados a agricultores familiares e médios produtores rurais. Essa alocação de recursos busca garantir a sobrevivência de setores econômicos importantes, permitindo que empresários e agricultores reconstituam suas operações, mantenham empregos e contribuam para a recuperação do Estado. Todas as medidas, seja no Ministério da Saúde, no Ministério dos Transportes, no Ministério do Desenvolvimento Social, nos bancos públicos, não tem faltado atenção e disposição do governo para que a gente abra os dados, discuta com, seja o governo do Estado, seja as prefeituras, e preste o atendimento na maior medida possível. Veja a seguir, pela primeira vez, Brasil terá política nacional de fronteiras e a PRF encerra a Operação Corpus Christi com redução no número de mortos e feridos. A gente volta já. Estamos de volta e pela primeira vez na história, o Brasil terá uma política nacional de fronteiras. O comitê, formado por representantes de órgãos do governo, será responsável pela articulação com a sociedade civil, além da elaboração de uma estratégia para toda a extensão territorial vizinha a 10 países e a fronteira marítima. Um dos objetivos também é a defesa, inteligência e combate aos ilícitos transnacionais e preservação do meio ambiente. O presidente Lula recebeu o presidente da Croácia, Zoran Milanovic. Eles trataram de temas como comércio e oportunidades de cooperação em diversas áreas. Discutiram também os principais desafios da agenda internacional, como a guerra na Ucrânia, a crise em Gaza e a proposta brasileira para criar uma aliança global contra a fome e a pobreza no âmbito do G20. O presidente Lula recebeu o presidente da Croácia, Zoran Milanovic, ao lado do chanceler Mauro Vieira. O encontro no Palácio do Itamaraty, em Brasília, começou com uma reunião fechada. Esta foi a primeira visita oficial de um presidente croata ao Brasil. Além de um comércio que movimentou mais de 91 milhões de dólares no ano passado, Brasil e Croácia mantêm cooperação em várias áreas. E os dois países compartilham o processo de acessão à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. As duas nações querem se tornar membros da OCDE. O Brasil mais exporta do que importa do país europeu. Nos primeiros quatro meses desse ano, as exportações brasileiras totalizaram 17 milhões de dólares. Em Brasília, os dois presidentes discutiram temas relacionados ao meio ambiente, à educação, cultura, energia e ciência, tecnologia e inovação. Após a reunião, Lula e Milanovic deram uma declaração à imprensa. Nós temos questões de mundos contemporâneos, que foi, na verdade, as questões que abordamos na primeira parte. E é ali que não tem nenhuma divergência, por exemplo, com relação à mudança do clima e a ação climática, que tem que ser global em sua essência, por definição. Além de também falar sobre transição energética, mudanças climáticas e proteção ao meio ambiente, o presidente Lula, na declaração à imprensa, destacou a presidência temporária do Brasil no G20 e a proposta brasileira de criar uma aliança global contra a fome e a pobreza no âmbito do grupo. A aliança global contra a fome e a pobreza será um outro dos principais resultados da presidência brasileira do G20. Ela estará aberta a todos os países e organizações internacionais. O apoio da Croácia e da União Europeia será de grande valia para que a aliança traga bem-estar, segurança alimentar, a dignidade a milhões de pessoas ao redor do mundo. Os principais desafios da agenda internacional, como a guerra na Ucrânia e a crise em Gaza, também estiveram na pauta. Lula falou sobre a importância do reconhecimento internacional do Estado da Palestina, lamentou a morte de brasileiro sequestrado pelo Hamas e defendeu a paz na região. O Brasil continuará trabalhando por um cessar-fogo permanente que permita a entrada da ajuda humanitária em Gaza e pela libertação imediata de todos os reféns pelo Hamas. Foi com grande pesar que recebemos a notícia do falecimento do brasileiro Michel Ulissebou. A violação cotidiana do direito humanitário é chocante e tem vitimado milhares de civis inocentes, sobretudo de mulheres e crianças. É fundamental que a comunidade internacional trabalhe para a solução dos dois Estados, vendo lado a lado em segurança. O recente reconhecimento do Estado palestino por Espanha, Noruega e Irlanda é um passo importante nessa direção. E olha, a ministra Carmen Lúcia tomou posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. A ministra vai ocupar a cadeira de Alexandre de Moraes. O mandato na presidência do TSE é de dois anos e vai até 2026. Esta não é a primeira vez que Carmen Lúcia assume esse cargo. Ela já foi presidente do TSE entre 2012 e 2013, quando se tornou a primeira mulher a ocupar o posto. O presidente Lula participou da cerimônia, que foi realizada em Brasília, e também contou com a presença dos presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, e do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. E o presidente Lula se reuniu com ministros e líderes do governo para avaliar as votações no Congresso e fechar as prioridades do Executivo para esta semana. De acordo com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o governo quer avançar na pauta econômica e pretende regulamentar todo o texto da reforma tributária até o fim do ano. Os detalhes você confere com a repórter Márcia Fernandes. Entre os projetos considerados prioritários pelo Executivo no Congresso Nacional está a medida provisória do programa Mobilidade Verde e Inovação, também conhecido como Programa Mover, que está no Senado. Esse programa endurece as regras de sustentabilidade na frota automotiva e também estimula a produção de novas tecnologias na área de mobilidade. Ainda no Senado Federal, o governo federal quer aprovar também o marco regulatório do fomento da cultura, que está no Senado Federal. Um outro foco está no projeto de lei sobre o programa Acredita, que prevê crédito para financiamento de pequenas, médias, grandes empresas. Esse programa Acredita também está em tramitação dentro do Congresso Nacional e é um foco do governo federal. Segundo a avaliação do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, a articulação política do governo federal dentro do Congresso Nacional com os parlamentares é positiva. Dos 13 projetos que foram enviados este ano, nove já foram aprovados e os demais ainda aguardam a apreciação dos parlamentares. Ele disse agora que o foco do governo é avançar nas pautas econômicas e sociais. E disse também que nos próximos dias a equipe econômica deve enviar mais um projeto para o Congresso Nacional, mais um projeto que compõe a reforma tributária. O governo vai trabalhar e acreditamos que existe essa disposição na Câmara dos Deputados para concluir a votação da regulação da reforma tributária até o prazo das eleições municipais. Para que a gente possa concluir depois no Senado, nós queremos reafirmar a confiança que o governo tem de que terminaremos o mandato da presidência da Câmara e da presidência do Senado, que se conclui no final do ano, com a aprovação da regulação da reforma tributária. Será um legado importante dessa parceria do governo com o Congresso Nacional. O Ceará é o primeiro Estado a aderir ao Plano Juventude Negra Viva, uma iniciativa do Ministério da Igualdade Racial para promover os direitos da população negra abaixo de 18 anos. São R$ 2,7 milhões em equipamentos que serão distribuídos em 14 municípios cearenses. Não é apenas o material, a gente está também conseguindo realizar a estrutura, fortalecer as políticas, chegar junto aos Estados Unidos, nossa pensada, nossos espaços. Então, para mim, é um grande significado. É uma entrega grande, mas uma entrega também que acalenta o coração da gente e demonstra que a gente está muito certo. O nosso propósito é estar alinhado, de fazer com que esses municípios façam adesão ao SINAPI, que é o nosso sistema de promoção da igualdade racial, e como aderir também o selo Município Sem Racismo, que é uma estratégia do Ceará para que esses municípios realizem as ações de enfrentamento ao racismo, de enfrentamento às desigualdades, porque o nosso intento é interiorizar a política de promoção da igualdade racial nos municípios cearenses. E por falar no Ceará, a gente traz agora dados sobre a cidade de Brejo Santo. Esse foi um dos 14 municípios cearenses que receberam os equipamentos de promoção da igualdade racial. A gente vai saber um pouco mais com as informações da nossa plataforma Comunica.br, que traz as ações com transparência, as ações do trabalho do governo federal em todo o país. Então, vamos dar uma olhada aqui no telão. O município de Brejo Santo, no Ceará, uma população de pouco mais de 51 mil habitantes, isso segundo o censo do IBGE de 2022. Vamos dar uma olhada na tela, as ações do governo. Foram 7.700 famílias do município atendidas pelo programa Bolsa Família, valor médio do benefício de R$ 670. Somente neste ano foram assinados 147 novos contratos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Esses créditos liberados chegaram aí, ó, a R$ 3.400.000. E somente no mês de março, o programa Farmácia Popular beneficiou 1.800 pessoas no município. Entre elas, 1.300, olha aí, retiraram medicamentos de forma totalmente gratuita. Você sabe que basta acessar gov.br barra comunica.br para saber mais sobre o seu município ou alguma outra região, outra cidade do país do seu interesse. E a Polícia Rodoviária Federal registrou queda no número de mortes nas rodovias federais durante o feriado de Corpus Christi. O balanço compara o mesmo período do ano passado. A repórter Cláudia Boiunga, lá no Rio de Janeiro, tem as informações para a gente. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos. O balanço da Polícia Rodoviária Federal mostra que houve uma redução de 18% no número de mortes no trânsito no feriado de Corpus Christi. De quarta passada ao último domingo, houve 82 mortes no trânsito contra 99 no mesmo período do ano passado. O número de acidentes graves também ficou reduzido de 302 no ano passado para 273 esse ano. A operação da Polícia Rodoviária Federal intensificou a fiscalização nas estradas, focando em atividades preventivas e no combate à criminalidade. As atividades preventivas foram focadas principalmente em multar e impedir ultrapassagens irregulares, que são a principal causa de acidentes no trânsito hoje. Só nos primeiros quatro meses deste ano, as ultrapassagens irregulares foram responsáveis por mais de 500 acidentes nas rodovias brasileiras. Vanessa, eu volto com você. Ok, Cláudia, obrigada pelas informações. Bom trabalho para você no Rio de Janeiro. Veja a seguir, saúde e inclusão social, programa de distribuição de absorventes, já beneficiou mais de 1 milhão e 700 mil pessoas em todo o país. E campanha reforça a importância da vacinação de crianças, jovens, adultos e idosos. A gente volta em instantes. Estamos de volta, vamos falar de saúde. A ministra Nízia Trindade garantiu que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, estará presente em todos os municípios brasileiros até 2026. A declaração foi feita durante uma sessão solene do Congresso Nacional em comemoração aos 20 anos do programa lançado em 2004, no primeiro mandato do presidente Lula. Segundo a ministra, desde o ano passado, a presença do SAMU nas cidades brasileiras saltou de 82% para 92% dos municípios. Isso significa que o serviço já está presente em cerca de 3.900 localidades. É sempre bom lembrar esse grande esforço que vem sendo liderado pelo presidente Lula em seu terceiro mandato. E no Ministério da Saúde, essa reconstrução significa fazer valer essa política de Estado que, como já foi dito aqui, aparece em muitas pesquisas, inclusive pesquisas nacionais, como aquela política, aquele programa em que a população mais confia. E, na verdade, o que nós encontramos como situação foi um desafio imenso, porque de 2017 a 2022, a expansão da cobertura de SAMU havia parado, parado em 82%, que era até onde tinha chegado. E o nosso empenho será, e isso vai se concretizar, 100% de atendimento do SAMU em 2026. É o que está no nosso programa de aceleração do crescimento, com 14 novas centrais de regulação, com 350 novos veículos, E, olha, o Ministério da Saúde está em campanha durante todo o mês de junho para reforçar a importância da vacinação de crianças, jovens, adultos e idosos. Nessa segunda, a ministra Anísia Trindade acompanhou um ato de vacinação de rotina na escola municipal Eupídio Correia, em Juiz de Fora, Minas Gerais. A ação faz parte do programa Saúde nas Escolas do Governo Federal. A ministra fez um chamamento a todos os brasileiros para que procurem os postos espalhados por todo o país para atualizar a caderneta de vacinação. Vamos falar agora da recuperação de rodovias, Uma das regiões mais estratégicas do ponto de vista econômico para a Santa Catarina, o oeste do Estado, vai receber investimentos de R$ 194 milhões para a recuperação de pavimento e manutenção de trechos das BRs 282, 480 e 158. A ordem de serviço para as obras foi assinada pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, em Chapecó. Essa malha rodoviária da região sofreu danos por causa das fortes chuvas aí dos últimos meses, o que faz com que o trabalho de recuperação se torne ainda mais urgente. As melhorias têm início pela BR-282, no trecho que liga Chapecó à Maravilha, próximo ali à divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. Oito municípios vão ser beneficiados. Minha Casa, Minha Vida, financiamentos habitacionais e o programa Novo PAC. Esses são alguns assuntos que o ministro da cidade, Jader Filho, vai falar em um evento imobiliário em São Paulo. Então vamos até lá, ao vivo, até a capital paulista, saber os detalhes com o repórter Dima Soldi. Bom dia, Dima. Oi, Vanessa. Bom dia a você, bom dia a todos. Esse evento aqui em São Paulo é realizado pela Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias e traz os principais destaques do setor, como novidades, sustentabilidade e também inteligência artificial. Participam grandes incorporadoras, empresários e também representantes de setores públicos. O ministro das cidades, Jader Filho, também participa desse evento. Daqui a pouco faz uma palestra, fala aqui com os participantes. Ele deve falar, por exemplo, sobre a nova portaria do Minha Casa, Minha Vida Rural, que beneficia áreas atingidas por desastres naturais. Essa portaria prevê, a princípio, 600 unidades habitacionais para quem perdeu a casa em locais atingidos por esses desastres. O ministro, Jader Filho, deve falar também sobre o novo PAC, que foi anunciado em maio e prevê 18 bilhões de reais para mais de 6 mil obras em todo o país. Esse PAC Seleção leva em conta, por exemplo, abastecimento de água, urbanização de favelas e também prevenção de desastres naturais. Esse evento aqui em São Paulo, Vanessa, só está começando, acontece durante toda a tarde e prevê, então, a participação de entes públicos e privados e muitos debates, muitas conversas aqui sobre o setor imobiliário. Vanessa. Ok, Dimas, muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para você em São Paulo. Vamos falar agora sobre a distribuição de absorventes. O programa Dignidade Menstrual já beneficiou mais de 1 milhão e 700 mil pessoas em todas as regiões do país. É mais saúde e inclusão social a quem precisa. A distribuição de absorventes é feita de graça pelo Sistema Único de Saúde por meio do programa Farmácia Popular. A reserva do produto é destinada a pessoas de baixa renda matriculadas em escolas da rede pública ou em situação de vulnerabilidade. A Goiana Raimara, de 29 anos, retira o absorvente em uma farmácia cadastrada há três meses. Hoje o Brasil conta com 31 mil e 192 farmácias credenciadas. O programa Dignidade Menstrual já beneficiou mais de 1 milhão e 700 mil pessoas. A Bahia é o estado com o maior número de atendidos, seguido do Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro. Como é que a pessoa faz para pegar aqui na Farmácia Popular? Qual é o passo? Olha, ela entra no site do Gov, né? gov.br, lá ela pega um voucher. E ela traga o CPF dela em identidade, ela consegue retirar aqui com a gente sem problema algum. E quantas que elas podem pegar por mês? Elas podem pegar 40 unidades de absorvente a cada, salvo engano, 50 dias. A dignidade menstrual é uma questão de saúde pública, educação, cidadania e autoestima. Há milhares de pessoas que menstruam sem acesso a absorventes. Essa precariedade, também chamada de pobreza menstrual, leva a várias consequências, como baixo desempenho escolar devido às faltas recorrentes e também ausências no trabalho e ainda necessidade de uma mulher usar objetos não recomendáveis para conter a menstruação, como papelão, papel higiênico e até roupas velhas. A falta de higiene adequada faz com que meninas e mulheres se sintam desconfortáveis, inseguras e até mesmo envergonhadas durante esse período menstrual. Quando eu conheço uma mulher, eu pergunto se participa. Se não participa, eu ajudo a entrar, porque vai ajudar muitas pessoas. Então, eu acho que é importante as pessoas também compartilhar. Tem muita gente que não sabe, né? O objetivo é atingir cerca de 24 milhões de pessoas beneficiadas com acesso a esse item tão fundamental durante o período menstrual. O LIG 180 também participa dessa ação, sendo um canal de suporte e orientação para o público. Então, ao ligar para o LIG 180, você recebe informações sobre como acessar os benefícios, incluindo orientações sobre os locais de distribuição de produtos de higiene menstrual gratuitos e outros recursos disponíveis pela central. Além do LIG 180, o Disque Saúde 136 também pode ser utilizado para sanar dúvidas a respeito do programa de dignidade menstrual do governo federal. E olha, uma última informação, o PIB avançou 0,8% no primeiro trimestre deste ano, puxado por maior consumo das famílias e serviços. Pelas redes sociais, o presidente Lula afirmou que, de acordo com a previsão do FMI, o Brasil subirá mais uma posição no PIB mundial, chegando à oitava economia do mundo. E o Brasil em Dia fica por aqui, mas o canal GOB segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. A gente encerra essa edição com as imagens do nosso repórter cinematográfico, Alexandre Silva. Ele registrou um belo pôr do sol em Porto Alegre. Daqui a pouco você acompanha ao vivo o anúncio de medidas compensatórias da desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia e para municípios de até 156 mil habitantes. Uma ótima terça-feira para você. Até já. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto